Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Vamos para a primeira notícia. Acaba de chegar notícias sobre a atriz da Globo, Marieta Severo, internada com Covid. Segundo informações, ela está bem, mas segue sem previsão de alta. Para quem não sabe, a atriz deu entrada no Hospital Copa Estar na Zona Sul do Rio de Janeiro na sexta-feira, 4 de dezembro. No boletim desta terça-feira, 8 de dezembro, a atriz Marieta Severo está bem, não teve nenhuma intercorrência, mas continua sem previsão de alta. Por precaução, ficará no hospital o tempo que for necessário. Ainda está com Covid e a pneumonia demora para curar completamente, explicou a assessoria da artista. Marieta Severo faz parte do grupo de risco por causa da sua idade. A atriz tem 74 anos de idade. Mais informações sobre o estado de saúde da atriz Marieta Severo, a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho da atriz Marieta Severo? Que nota você dá para o trabalho da artista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a atriz Marieta Severo. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a segunda notícia que não é nada boa. Triste a Deus. Acaba de chegar uma triste notícia. A atriz Nathalie Deselyreide morreu aos 53 anos de idade após lutar contra um câncer de cólon. Para quem não se lembra do trabalho da artista, o seu primeiro papel na TV foi em 1996, na série Family Matters. Ao longo de sua carreira, ela participou de mais de 20 filmes e séries. O seu maior destaque foi na comédia Ricas e Gloriosas, onde protagonizou ao lado da atriz Hailey Berry em 1997. Ela também atuou em Cinderela de 1997 e Armadilhas do Amor também de 1997. Nathalie também foi uma das principais atrizes da série Alfinetadas, exibida entre 2003 a 2006. Segundo o TMZ, Nathalie descobriu a doença no começo do ano e estava em tratamento nos últimos dias. Ela faleceu ao lado de sua família. Amigos e familiares lamentaram a perda da artista nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho da atriz Nathalie Deselyreide? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da atriz Nathalie Deselyreide. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a terceira e última notícia. Acaba de chegar notícia. Uma das maiores atrizes brasileiras emocionou o Brasil. Após ficar internada no hospital Albert Einstein em São Paulo por sete dias. A atriz Cláudia Rodrigues recebeu alta nesta segunda-feira, 7 de dezembro e já está em casa. Em 2000, Cláudia Rodrigues foi diagnosticada com esclerose múltipla. Uma doença autoimune que atinge o sistema nervoso central. Urgente em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 7 de dezembro. O Brasil se emocionou com o que a artista falou. Em uma rede social, Cláudia agradeceu o carinho de seus fãs e pediu orações para a atriz Nissete Bruno. Que está internada com Covid-19 no Rio de Janeiro em estado grave. Ouça o que Cláudia Rodrigues falou. Oi Cláudia fãs e oi pra geral. Está tudo bem, eu já estou em casa. Muito obrigada por todo mundo que orou por mim. E olha, falando em oração, eu quero que vocês façam, os Cláudia fãs e todo mundo, orações às 18 horas para a Nissete Bruno, que está lá sofrendo com Covid-19. E eu espero que vocês se cuidem, saiam sempre de máscara e não deem mole. A Covid está aí, entendeu? Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Olhem, rezem, orem por mim, tá bom? Que Deus abençoe. Um beijo geral para vocês. Falou a atriz Cláudia Rodrigues. E você, conhece o trabalho da atriz Cláudia Rodrigues? Que nota você dá para o trabalho da artista? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para as atrizes Cláudia Rodrigues e Nissete Bruno. Que Deus lhes dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.